Música 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 . . . . . É o meu? É o meu? Com o meu? Com o meu? Com o meu? Para fazer o coletivo, vamos colocar 300 gr. ou 300 gr. 500 gr. sirk, churro. 150 gr. mayonez, 150 gr. ketçup. Para o coletivo, vamos usar o coletivo para o coletivo. Vamos usar o coletivo, o coletivo. Vamos usar o coletivo, o coletivo. Ou vamos usar o coletivo. Vamos usar o coletivo. Nos enzosos, vamos usar Vamos usar o colete e Vera Bintana. Vamos a fazer o colete. Eu vou colocar a sala de salomia. Agora vamos colocar a sala de salomia. Agora vamos colocar a sala de salomia. ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Temos um pouco a mesa Você tem uma peça, que é o que você está fazendo? Não é o que você está fazendo? Nós vamos fazer isso. Agora, eu vou fazer um pouco de ajuda Eu vou fazer um pouco de ajuda e eu vou fazer um pouco de ajuda Porque a gente vai ficar saudável. Soque não vai ficar mais saudável. Agora, nós vamos fazer uma salada para a salada. Agora, vamos fazer uma salada para a salada. Somão, tipo de forma. A primeira parte, é pra menor. É muito bom e isso aqui. Essa é a primeira coisa para fazer isso. A gente vai falar sobre a gente que é muito grande. Esse é um vídeo sobre isso. Você pode me falar sobre isso? Você não pode fazer isso, amigo? Sim, sim. É isso aí. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, amém. Eu vou falar sobre isso. 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 Você está me fazendo? Olha que legal. Aqui mostrando o ovo, eu vou guardar. Agora eu vou colocar o plástico. Apenas vou colocar o pano. Agora eu vou colocar o pano. Vou colocar o pano. Apenas vou colocar o pano. Agora eu vou colocar o pano, então eu vou colocar o pano. Agora, vamos a pavar por Тогда vamos a pavar Para que veamos com eles Porque aqui é uma pavada de futeco Agora vamos a fazer uma ponta de futeco Apenas às vezes a moça Agora vamos a fazer a parte aqui Jiquei mais Apenas. 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 Vamos fazer uma forma ideal. Agora, vamos fazer uma torcida com a goma. A torcida é a bomba. Vamos fazer uma torcida. A torcida é a torcida. Porque a torcida é a torcida. O que você quer fazer? Você quer fazer uma forma ideal. O nome é de Deus, o nome é de Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu estou aqui. Você está aqui. Vamos alivar. Eu não fico, eu vou alivar. Você não vai fazer mais wnios são? Por isso tudo isso? Eu vou quebrar as fontes de vitamina. Minhas fontes de vitamina. Se a gente coloca em amigos, seus seus fios estão abençoe. A gente vai dar um salário, então eu vou te dar um salário, eu vou te dar um salário, porque a gente vai dar um salário, porque aqui você vai dar um salário praquista, eu vou te dar um salário praquista. E o mesmo que a gente vai fazer com um fogo Hoje eu vou pôr para 40 minutos Hoje eu vou pôr para 20 april Então vamos nós regalamos Vamos aqui É bom Agora vou pôr para a gente Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.